Dois anos quase que a gente tá nessa vida, né, de se falar por tela e a gente ainda comete essa... E todo mundo passando perrengue e tal. A gente tá sempre aprendendo nesse novo mundo, né, Isabela? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Bom, como o Thiago disse, acho que a gente pode começar pra não atrasar e, enfim, principalmente porque o Alfredo tão gentilmente aceitou esse convite pra fazer a nossa aula magna. E aí já temos bastante alunos interessados. Então, boa noite a todos os alunos. Para os alunos que ainda não me conhecem, que estão entrando agora, eu sou a professora Isabela Goulart, sou coordenadora de junta dos cursos de rádio, TV e internet, produção audiovisual, produção multimídia, produção cultural e produção multimídia em realidade aumentada. Nós temos aqui o nosso coordenador, Fernando Leme, que, claro, né, veio dar boas-vindas pra todos vocês, mas eu vou fazer a formalidade aqui de abertura. Então, nós temos aqui o nosso primeiro evento oficial do semestre. Fico muito feliz que quem esteja ministrando essa aula magna pra gente seja o professor Alfredo Manevi, né, que eu acompanho. Acho que a gente não se conhece pessoalmente, mas acompanho aí o seu trabalho, suas pesquisas, né, pela academia. Então, tenho certeza que nós vamos ter uma noite aí muito produtiva, com um tema que é muito urgente, né, e que a gente tem tentado tratar com os nossos alunos. Então, nessa aula a gente vai poder expandir isso. Então, temos aqui conosco hoje o professor Alfredo Manevi, que é professor associado na Universidade Federal de Santa Catarina, tem graduação em cinema e vídeo pela USP, é doutor também em comunicação pela USP, e tem um estágio pós-doutoral na Bausberg Universitat, na Alemanha. Foi também assessor na gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, de 2003 a 2006, foi secretário de Políticas Culturais, de 2006 a 2008, secretário executivo de 2008 a 2010, e secretário adjunto de cultura do município de São Paulo, agora de 2012 a 2023, e diretor-presidente da SPCINE entre 2014 e 2016. Coordenou no Ministério da Cultura a elaboração do projeto de lei do Plano Nacional de Cultura, Então, vocês já perceberam que temos aí muita coisa para absorver do que o Alfredo vai poder compartilhar com vocês. Desejo a todos uma boa noite e um ótimo debate, como a gente costuma ter nos nossos eventos. Eu passo então a palavra para o professor Tiago agora. Obrigado, professora Isa. Queria agradecer novamente aqui ao professor Alfredo Manevi, por toda a gentileza desde o primeiro contato da nossa conversa, e o tratamento, e agora também aqui, acho que vocês perceberam, né, nas nossas conversas aqui, como o professor Alfredo é muito gentil no diálogo, e também como ele pode nos acrescentar muito nesse debate. Então, agradeço muito essa oportunidade de conversar e de falar com mais de 120 alunos e alunas que estão aqui presentes. Tem um motivo também para ter feito esse convite ao professor Alfredo, que ele está lançando um livro junto com o Fábio Maleronca, sobre a SPCine, a empresa pública de cinema aqui de São Paulo, como a professora Isabela disse, da qual ele foi o primeiro presidente, chamado Depois da Última Sessão do Cinema, SPCine, Audiovisual e Democracia, que inspirou também o tema dessa aula magna, da gente pensar esse valor da democracia e o processo de democratização. É um processo muito importante, da qual também o Alfredo tem uma função importante, como um consultor, elaborador e também executor do projeto do Plano Nacional de Cultura, que é o Plano Nacional que foi construído ao longo da década de 2000, se tornou lei em 2010, e é um plano muito importante em vários sentidos, e a gente também quer trazer essa discussão para cá. E aí, vou passar a palavra já para o Alfredo, para ele começar a exposição dele, mas só avisando a todos e a todas que estão aqui, a gente vai ter uma exposição de 45 a uma hora do Alfredo, que ele vai trazer para a gente. Depois disso, nós teremos, nós vamos abrir o chat e vocês vão poder elaborar as perguntas, então eu peço para vocês já fazerem anotações, já reservarem aí algumas questões, para a gente poder gerar essa discussão. Foi um pedido que o Alfredo fez, porque a ideia mesmo é que a gente gere esse debate, gere essa discussão, não seja apenas uma exposição aqui dele, então é importante a gente ter essa participação, essa interação. E aí a gente vai ter por uma hora, em torno de uma hora dessa conversa, o Alfredo nos pediu para a gente acabar mais perto das 21 horas, então a gente vai fazer essa, respeitar e também devolver essa gentileza de ter esse tempo. Então, assim que a gente vai acontecer a dinâmica, ao final a gente lança o formulário para vocês preencherem lá com as presenças. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado, Alfredo, a palavra é sua. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado, professor Tiago. Obrigado, professora Isa. Meu áudio está chegando bem para vocês. Então está tudo bem. Boa noite a todos, a todas aqui. Muito obrigado por esse convite. Fiquei muito feliz quando recebi o e-mail do professor Tiago e a oportunidade de estar aqui com esse grupo de grande estudantes e vocês que estão construindo também o curso e os debates sobre o audiovisual nesse momento importante do Brasil. Como o professor Tiago disse, eu estou nesse momento lançando um livro que conta um pouco a história da construção da política do cinema e do audiovisual em São Paulo, da história recente dessa política. Eu vou me reportar um pouquinho ao que está sendo discutido nesse livro, que foi pensado exatamente para ser um documento, um esforço de preservação das construções democráticas na área da cultura. Nós temos um problema na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina, que é a sensação que a gente tem de que a democracia nunca se consolida plenamente. Nós estamos de novo aí falando em risco de golpe, em risco de interrupção, em risco de ruptura. Isso é algo que nós precisamos superar, nós precisamos estabilizar a democracia no Brasil, na América Latina. A gente não pode, de tempos em tempos, voltar a discutir questões tão básicas como a necessidade da democracia, porque é a base de tudo, é a base de onde a gente constrói a possibilidade de uma sociedade mais justa, é por meio da democracia. E a gente achou que era importante lançar esse livro exatamente porque a questão da cultura está ligada à questão da democracia. A questão, a relação cultura e democracia é uma relação central, é uma relação que eu acho que não é suficientemente entendida no Brasil. Eu acho que todo o espectro, inclusive, político, partidário das forças democráticas, não assimilam suficientemente bem a importância da cultura como um lugar onde a gente constrói valores, onde a gente constrói entendimentos, onde a gente cria processos de convivência mais avançados, numa sociedade mais avançada. E a gente está pagando um preço por essas insuficiências, por processos que o Brasil precisa aprofundar, a gente precisa trazer à tona. E um outro problema que a gente tem também na construção das políticas públicas, de cultura, do cinema, vamos falar disso aqui hoje, como desenvolver uma indústria de cinema num país com as características do Brasil, como fazer audiovisual, construir um campo audiovisual forte num país que tem as nossas características de não ser um país desenvolvido, ser um país do hemisfério sul, um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, mas que está nesse processo de construção da sua trajetória, da sua voz no plano da economia, da indústria cultural e da indústria audiovisual internacional, já há algumas décadas. Que lugar é esse que o Brasil pode ocupar? Isso acho que é algo que interessa a todos também, no sentido de vocês são agentes, estudantes, realizadores, produtores, cineastas, roteiristas, pessoas que são profissionais, vão atuar profissionalmente, então esse é um tema também que nos interessa pensar. Então nós achamos que era importante contar também essa história da construção da SPCINE, que é essa agência municipal que São Paulo constituiu, como o Thiago lembrou, aproximadamente 10 anos atrás, na prefeitura de São Paulo, e que tem o papel exatamente de propor uma estratégia para que São Paulo seja uma cidade com um audiovisual forte, com uma produção constante, com uma inclusão e formação de público constante, que ela possa ser uma grande... Ela é um grande centro cultural internacional, acho que isso ninguém contesta, São Paulo é uma cidade que respira cultura, mas ela não se constituiu plenamente como um polo produtor audiovisual com todas as suas potências, todas as suas forças, de forma organizada. Então, constituir uma estratégia é o objetivo da SPCINE, e o livro conta um pouco dessa história. Eu vou trazer alguns pontos, alguns destaques, que eu considero que são interessantes para a nossa conversa aqui hoje, mas a intenção do livro é exatamente enfrentar um outro problema das questões do Brasil, que é de que, de tempos em tempos, a gente reconstrói tudo do zero. A gente tem essa coisa de, de tempos em tempos, temos ciclos autoritários, temos rupturas, ditaduras, e aí o que acontece? Quando volta a democracia, a gente meio que esquece o passado e inventa tudo do zero, de novo. E eu acho que esse é um problema que tem a ver com um descuido. A gente não cuida dessa memória democrática, dessa memória, dessas lutas na cultura, das instituições que nós criamos, desde a época do Getúlio Vargas com o Capanema, que foi o primeiro ministro de educação com foco para a cultura, muito grande no Brasil, as construções que vieram depois. A gente não tem essa memória muito forte no Brasil. Então, o risco é sempre a gente começar do zero. A gente implode um processo e reconstrói isso da estaca zero, e isso não permite acumular, não permite que a gente aprenda com os erros, não permite que a gente aprenda com os acertos. A gente sempre começa do zero. Isso não é bom para uma sociedade. Então, esse livro é uma pequena contribuição nesse sentido, de registrarmos a construção de uma instituição em São Paulo que tem como objetivo apoiar o cinema, apoiar o audiovisual, apoiar essa indústria, por meio de vários mecanismos que eu vou comentar aqui com vocês. Mas eu acho que é importante começar dessa questão mais geral, que é, estamos num momento onde precisamos nós, estudantes, professores, pesquisadores, que nos debruçamos sobre o audiovisual, incorporar essa dimensão da organização do setor. Como é que esse setor se organiza? Como ele se estrutura? Como essa economia funciona? Quais são as políticas públicas que garantem o funcionamento de uma indústria audiovisual num país com as nossas características? É muito importante olhar o que a gente pode chamar de um ecossistema, porque esse ecossistema é o que garante que todas as funções, os produtores, os roteiristas, os atores, os criativos, os técnicos, os que estão em toda essa cadeia tão complexa que é a produção audiovisual, possam estar cumprindo suas funções e trabalhando, encontrando seus postos de trabalho, encontrando o espaço para desenvolver seus projetos. Então, esse ecossistema tem que existir. E se a gente não olha para ele, o risco é que a gente perceba só os fragmentos e não considere essa habilidade que garante o desenvolvimento da indústria. Eu quero passar alguns slides para vocês, que é um PowerPoint que a gente preparou quando a SP Cine foi apresentada para o público, para a sociedade, na época, no mundo cultural, no mundo do cinema. Nós apresentamos... É preciso dizer que nós também aprendemos com experiências anteriores. A SP Cine foi criada em 2013, 2014. A Rio Filme, que é uma instituição muito parecida, já existia desde 93... 92, perdão, no Rio de Janeiro. Ou seja, praticamente... Estamos falando aí de 20 anos de existência de uma instituição local de apoio ao audiovisual. Então, estudamos o caso da Rio Filme, estudamos a experiência do Rio de Janeiro, uma cidade que desenvolveu essa estratégia de apoio ao cinema e também de uma postura de olhar para o cinema brasileiro no seu conjunto. E fomos lá, fomos lá estudar, aprender com os acertos, com os erros, para construir a experiência da SP Cine em São Paulo. E aí, depois de muitos estudos e também de muito diálogo com o setor, com os produtores, com os realizadores, com os criativos. Muita conversa com as empresas, com essas milhares de entidades que realizam o audiovisual em São Paulo. É muita gente. A gente conversou com muita gente mesmo. Foram centenas de reuniões para conseguir chegar num desenho. Porque é um projeto coletivo, um projeto que não é feito no gabinete, na repartição pública, da cabeça de duas, três pessoas incríveis que têm uma ideia. Na verdade, construir uma instituição dessa tem que ser um processo coletivo, um processo que envolva vozes muito distintas e que entenda a diversidade, entenda a importância de dialogar com todas as forças vivas do audiovisual, desde as mais consagradas até as iniciantes, desde os que estão na indústria até os que estão na parte experimental, artística, desde os que produzem até os roteiristas, dos que estão no centro da cidade expandido, os que estão na periferia. Tivemos que dialogar com todos para construir um projeto que pudesse ser amplo, e pudesse ser a altura de uma cidade com a complexidade, e o tamanho e o significado que São Paulo tem para a cultura brasileira e também internacional que a cidade tem. Então, vou pedir para a gente ir passando os slides, para eu mostrar para vocês um pouco o que essa empresa faz, gente, o que essa empresa tem que fazer. Essa é uma questão muito interessante. O que é uma política para o cinema? O que é uma política para o audiovisual no século XXI? É preciso dizer aqui que o primeiro país do mundo que teve políticas para o audiovisual foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, Hollywood, a indústria americana, tem a força que tem exatamente pelo pioneirismo da ação de organização de políticas de proteção, de fomento à produção americana, lá há 100 anos atrás, nos anos 10 do século passado, quando o cinema francês dominava as telas do cinema do mercado americano. É uma coisa muito curiosa, quase inimaginável, a gente imaginar que o cinema americano poderia, em algum momento da história, ser minoritário no seu próprio mercado. Mais ou menos o que a gente vê no Brasil. Hoje, o cinema brasileiro, ele não passa de 15% do mercado de salas de cinema. Hoje, não. Nos últimos 20 anos, tem sido assim. E é algo que a gente sabe o que é, o que significa, quando uma produção, uma cinematografia, ela é minoritária no seu próprio mercado. foi o primeiro país. A Europa, depois, praticamente todos os países europeus desenvolveram políticas de apoio e fomento ao setor audiovisual, entendendo o caráter estratégico dessas indústrias, no aspecto simbólico, identitário, no aspecto econômico de geração de empregos e no aspecto geopolítico, porque o audiovisual, eu não preciso gastar muita saliva aqui para falar disso, vocês todos sabem muito bem, ele é estratégico nas relações internacionais, ele leva símbolos, ele leva valores, ele posiciona internacionalmente a imagem dos povos perante uns aos outros. Então, ele é muito importante em todos os sentidos. Isso foi percebido lá atrás. E é por isso que os países adotaram políticas de fomento às suas indústrias, porque eles queriam entrar nesse jogo econômico, social e político. E nós, aqui no Brasil, também temos uma história razoavelmente longa de apoio, de compreensão, de defesa do papel tanto do Estado como do setor privado na organização, na articulação de um investimento forte no cinema e no audiovisual brasileiro. E eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa ao longo do tempo, os problemas de 100 anos atrás, que era criar uma reserva de mercado, que era fomentar a produção, fomentar a distribuição dos filmes, garantir que os talentos pudessem ter uma formação, eram preocupações muito válidas e elas continuam hoje. Mas, certamente, quando a gente olha para um país como o Brasil e para uma cidade como São Paulo, um país que tem uma grande desigualdade social, um país que não realizou a cidadania plena para todos e todas, um país que, bom, hoje estamos voltando ao mapa da fome, infelizmente, um país que tem problemas estruturais graves, históricos, que vem tanto de uma escravidão que foi a última do mundo a ser abolida, quanto de problemas de problemas com a democracia que nós temos, que eu já falei aqui. Então, nós temos questões próprias, que nós temos que olhar e temos também potenciais muito próprios também. Temos qualidades e temos potências inegáveis. O Brasil é um país que tem uma música que é reconhecida internacionalmente, está entre as melhores do mundo. O Brasil tem talentos no audiovisual que são reconhecidos, tem uma vocação, uma produção cultural muito potente, que qualquer estrangeiro que pisa aqui reconhece na hora. Então, temos grandes potencialidades, em função das nossas características próprias. A cultura é algo muito presente, muito forte, muito espontâneo e muito marcante numa cidade como São Paulo. Então, temos problemas, mas temos potencialidades. E é para isso que a gente olhou quando a SPCINE foi criada. quer dizer, quais eram os gargalos? Quais são as coisas, os desafios que deveríamos olhar? E nos preocupamos em tentar olhar o conjunto da atividade audiovisual. E não apenas um dos elos. Tentando olhar esse conjunto. Então, o Circuito SPCINE é um projeto que eu considero, talvez, o mais importante, um dos mais importantes, que é um projeto que trata da questão da exibição da sala de cinema. Que é um problema enorme, é uma questão enorme. Como é que os filmes vão ser exibidos? Como fazer os filmes chegarem às pessoas? Bom, é preciso dizer que quando a gente, lá em 2013, 2014, estávamos exatamente preparando esse projeto da SPCINE, saiu uma pesquisa, e eu vou pedir para passar o slide agora, saiu uma pesquisa mostrando esse dado aqui que eu estou mostrando para vocês. 10% dos paulistanos nunca foram ao cinema na vida. E 30% da população das classes DE nunca foi ao cinema. Foi um número que me impactou. E eu acho que ele impacta até hoje. Porque São Paulo não é qualquer cidade. É uma cidade rica. uma cidade que tem uma concentração grande de equipamentos culturais, de salas de cinema. É a cidade que mais concentra no Brasil uma estrutura cultural. Mas essa estrutura cultural dentro da cidade de São Paulo é concentrada muito forte no centro expandido. E também descobrimos que o que está por trás desses números, além do preço do ingresso, que é um dos mais ingressos no Brasil, é um dos mais caros do mundo. Eu não vou falar nem do preço da pipoca, que também é um dos mais caros do mundo. Ele é algo proibitivo. É óbvio para a maior parte da população. É muito caro ir ao cinema no Brasil. Isso a gente, todos nós sabemos muito bem. É caro para todo mundo. Uma pessoa que tem um salário é caro. Para quem não tem um salário é praticamente impossível juntar. Porque não é só o ingresso, é o transporte, é a alimentação, é o café, é a água. Então é todo um outro custo que se soma aí. Bom, aí alguém pode dizer, mas hoje a gente tem o streaming, hoje a gente tem outros meios para difundir o cinema. A gente não precisa da sala de cinema. Aí eu digo o seguinte, bom, mas todos que estão aqui, todos vocês são estudantes de televisão, de cinema, ligados ao audiovisual, estão ligados à produção cultural, vocês sabem a importância que tem ter a experiência de uma sala escura. Vocês sabem, tanto tão bem quanto eu, o quanto foi importante na nossa formação a imersão numa sala escura. É claro que nós não estamos esquecendo do streaming, mas é claro também que nós não podemos dizer que uma pessoa ela vai ser cidadã do mundo no século XXI sem nunca ter tido a experiência de entrar numa sala escura e poder se emocionar, poder se arrepiar, poder chorar, poder levar o namorado à namorada, poder ter uma experiência inesquecível, marcante, que a gente sabe o quanto foi marcante para nós estarmos aqui hoje. Então, é uma experiência básica, é como se alimentar, é algo que nós conversávamos muito na discussão do plano nacional de cultura, a ideia de que cultura é necessidade básica da população. cultura não é adereço, cultura não é um pretexto, não é cereja do bolo, cultura é algo básico, fundamental, é o que nos constitui como seres humanos, é o que nos faz ser humanos. Então, eu digo isso porque muitas pessoas falam, não, mas necessidade básica é saúde e educação, sem dúvida, sem dúvida, são dois direitos fundamentais, temos que garanti-los agora, cultura também é direito, e aí coloco um outro ponto, como construir uma indústria audiovisual de 30% da população não vai ao cinema? Que público é esse que a gente vai ter para os nossos filmes, para as nossas séries de televisão, se é um público que não vai ao cinema, que não conhece essa experiência? então, é uma questão social, cidadania, e é uma questão econômica, de enfrentar uma questão também, e eu fui descobrir que nos Estados Unidos nos anos 40, no período do presidente Roosevelt, houve um grande investimento do governo americano para sair da recessão econômica, em colocar salas de cinema em escolas, eles investiram projetores em mais de 15 mil salas de projeção dentro de escolas. Bom, qual é o projeto do circuito? Vamos passar, então, um slide. É, uma rede permanente de salas públicas, integrada com projetores de qualidade, com projeção digital de ponta e programação de ponta. Podemos passar. Ampliar o acesso ao cinema, é fundamental, e também uma coisa muito importante, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, outro dia eu estava vendo uma matéria da Folha, que saiu essa semana muito interessante, dizendo que dois terços, não, um terço, a manchete era um terço da população, segundo uma pesquisa, não gosta do cinema brasileiro. Poderia-se dizer o contrário, que dois terços gostam, porque, no fundo, é a mesma coisa, mas o enfoque era um terço não gosta. Só que, o que é interessante, como é que a gente gosta do cinema brasileiro? como é que a gente se conecta com esses imaginários, com a nossa língua, com as narrativas? Esse é um processo que a gente vem sendo preparado desde a primeira infância, com as primeiras animações, com os primeiros filmes infantis, com aquilo que a gente consome na televisão. O gosto, ele é formado muito cedo. Quando a gente já tem a idade de vocês, aqui com 20 anos de idade, ou eu, com meus 40, mais de 40 anos, a gente já está formado, num certo sentido. O nosso gosto está muito formado. É claro que a gente pode e deve ampliar o nosso repertório, sempre, ainda mais vocês que estudam isso, sempre ampliando o repertório, mas a gente tem um gosto já muito bem formado, até no nível... Então, a formação é muito importante, conseguir levar as pessoas para as salas de cinema e formar para o cinema nacional, para o audiovisual brasileiro, para que, quando a gente escute uma série brasileira muito boa em português, a gente não estranhe, porque isso é parte de uma experiência conhecida. Podemos passar. Bom, e o que fizemos, então? Ao invés de construir do zero, aquilo que eu dizia, isso é um problema do Brasil. Construir do zero, não estudar o que já existia, não tentar inventar, tirar um coelho da cartola, fazer mágica, não, nada disso. tentamos partir de uma estrutura já existente. Nós tivemos esse projeto muito interessante, temos em São Paulo esse grande acerto, que são os CELS, esses equipamentos de educação, de cultura, que lá na primeira gestão da prefeita Marta Suplicy começou a ser instalado, e todas as gestões seguintes colocaram novos centros, e que tem hoje mais de 50, 60 equipamentos exatamente de muita boa qualidade, fora do centro expandido, em lugares onde não chega muitas vezes nem o Estado com todos os seus serviços, muito menos o shopping center com uma sala de cinema. Então, nós colocamos essas 20 salas exatamente nesses pontos, que são pontos estratégicos, pegando o cinturão da cidade, Cidade Tiradentes, Perus, Três Lagos, e são salas muito grandes, salas com 400 cadeiras, com muito conforto, e optamos por comprar o melhor projetor do mundo, que era o projetor, os projetores da Cris, que venceram a licitação, exatamente para não ter uma projeção, não só uma projeção igual, mas uma projeção de melhor qualidade que a do Cinemark, por exemplo, porque nós entendemos que conceitualmente a sala de cinema deveria ter excelência, oferecer o mesmo nível ou melhor do que o cinema comercial. Então, instalamos essas 20 salas, que não foi um projeto caro, para vocês terem uma ideia, custou 7 milhões de reais implantar 20 salas de cinema, porque não precisamos construir salas. A gente aproveitou auditórios existentes, auditórios muito bons, muito bem desenhados arquitetonicamente e que serviam para teatro, para música, para formatura e, de repente, eles se transformam em salas de cinema com regularidade, com constância. Podemos passar? todos os Céus gratuitos e, bom, uma dessas salas é aí pertinho, de onde presencialmente vocês estavam antes do virtual, que é no Centro Cultural Vergueiro, que também reaparelhamos essas salas, na Olido, na Roberto Santos e também nos Céus. Então, essas 20 salas com cobrança muito baixa em relação ao mercado e nas salas periféricas gratuito. Podemos passar? Bom, o que é interessante? Esse circuito, aqui a gente está passando, mas hoje eu posso dizer para vocês, o circuito, antes da pandemia, atingiu um milhão e meio de paulistanos. Por que isso foi possível? Um número tão bom, um número de... grande, com escala, porque essa é uma outra coisa, gente, política pública tem que ter escala. Um país das dimensões do Brasil, temos que mexer nos indicadores sociais, não dá para fazer projeto pequeno, piloto, temos que pensar grande, porque os problemas são realmente grandes. Então, a gente tinha seis mil poltronas semanais, então criamos uma dinâmica de 200 sessões semanais, toda semana trocando os filmes e tendo aí essa expectativa de quase um milhão de espectadores ano com uma taxa de ocupação de 30%. Podemos passar? Essa é uma sala, por exemplo, já com projetor e com a tela, uma sala bem bonita, acho que é aqui no Butantan, salvo engano. E colocamos... aí vocês podem me perguntar, e a grade de programação? Bom, esse foi um grande debate, também estudamos muito, conversamos com muitos projetos bons do Brasil, projetos periféricos, salas de cinema periféricas, de cineclube, gente que faz um trabalho há muitas décadas com o público, com a formação de público, e construímos uma grade mista, uma grade que tem uma faixa infantil, uma grade que tem uma faixa adulta, independente, com filmes independentes, filmes brasileiros, filmes do mundo todo, e uma faixa família, para trazer também as famílias nos bairros e formar público também, porque também descobrimos que muitas pessoas adultas e até idosas nunca foram numa sala de cinema e também não deixavam seus filhos e netos irem, por nunca terem ido, não tinham essa coisa, essa transmissão de saber que passa de pai para filho, passa de família para as crianças, então a gente também teve que fazer uma busca ativa com os pais, com as mães, com os avós, para tentar, então também filmes com todos esses tipos de filme, mas uma curadoria muito criteriosa, sempre escolhendo bons roteiros, uma programação muito bem feita, com muito bom gosto, mas tendo filmes mais populares, sim, mais atraentes e tendo filmes mais independentes, mas, porque também, gente, a gente sabe, a nossa formação não começa com os filmes, a gente começa assistindo filmes mais populares, mais de entretenimento, quando a gente é mais, quando a gente é criança, são os desenhos, são os filmes infantis, é normal isso, a sofisticação desse gosto, ele é um processo também construído, com o tempo, tanto na leitura quanto no cinema, a gente não começa lendo Machado de Assis, a gente desenvolve, a gente começa lendo, e revestia em quadrinho, no gibi e vai partir, então, esse processo de formação do olhar foi muito pensado, de ter uma programação mista, tanto para um gosto mais requintado, como para um gosto de quem está formando o seu olhar, podemos passar. Aqui foi alguns filmes, por exemplo, filme brasileiro, Mundo Cão, Snoopy, um filme mais independente, podemos passar? Podemos passar? Podemos passar? Ah, eu posso passar aqui também, então, vou passar. Aqui, ó. Ó, então, esse é o Circuito de Salas, que é um projeto muito importante, que eu acho que traz a questão da sala de cinema como um elemento de política pública, de desenvolvimento, e depois que esse circuito foi implantado, uma grande distribuidora, é a maior distribuidora do Brasil, e a distribuição é o elo economicamente comercial mais forte, ela me procurou e ela propôs uma parceria. O que ela disse? Ela disse, eu quero investir nessas salas. Eu disse, mas por quê? São salas sociais, com esse foco de inclusão. Não, mas vocês estão indo onde o mercado não vai, e eu quero fazer filmes brasileiros para atingir toda a população em São Paulo, inclusive essa população periférica, que é a maioria da população. olha a visão dele. E ele falou, só vocês têm esse público, e eu quero testar meus filmes com esse público. Eu achei genial o que ele disse, porque ele viu o potencial econômico de incluir as pessoas. E esse é um tema muito importante do Brasil, não tem desenvolvimento econômico sem inclusão social. Acho que esse é um tema que a gente toda hora volta a essa questão, é muito difícil você desenvolver mercado se você não incorpora as pessoas, se as pessoas não têm renda, se as pessoas não têm salário, não têm trabalho. Então, quem vai consumir? Uma minoria. Então, o mercado cultural é um mercado que não pode ser um mercado só da classe A e B. Isso é inviável, ele não se desenvolve. Infelizmente, a gente viu isso acontecer com certas áreas da cultura no Brasil e elas forem sendo afuneladas para uma pequena parcela da população poder consumir com preços muito altos. Então, isso é muito importante. A outra frente da SPCINE, o outro projeto muito grandioso, muito forte, que traz questões também profundas, do pensamento sobre a cultura, sobre a economia, sobre a democracia, é a questão da Film Commission. O que é uma Film Commission? Uma Film Commission é um órgão, que na verdade é um departamento da SPCINE, mas muitas vezes ela é sozinha, ela existe em Nova Iorque, por exemplo, Paris, em Tóquio, Cidade do México, grandes cidades e também pequenas cidades, às vezes tem, eu explico o porquê, para atrair filmagens porque parte-se da ideia de que filmagem é um bom negócio para a cidade, é algo muito importante, é algo que, no século XXI, nesse mundo de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, onde o audiovisual é a nova linguagem, ela não é só uma arte, ela é uma comunicação cada vez mais presente na vida humana, para o bem e para o mal, porque tem consequências também negativas, esse excesso de imagem, esse excesso de exposição, que a gente sabe muito bem, mas as cidades percebem que elas podem ser cidades melhores se elas têm uma filme commission. Então, o que a filme commission faz? Primeiro, ela facilita a filmagem nas ruas, é muito difícil filmar, por exemplo, na Avenida Paulista, é muito difícil filmar na Faria Lima, é muito difícil parar o Viaduto do Chá, por quê? Porque são milhares, milhões de pessoas que passam ali por mês. Então, você parar uma rua dessa, por outro lado, quando um filme tem o Viaduto do Chá, a gente pode pegar o caso do Ensaio da Cegueira, do Fernando Meirelles, que parou o Viaduto do Chá, ou a gente pode pegar uma série do Netflix, como o Sense8, que parou a Avenida Paulista, nesses casos, é a filme commission que para, porque é uma tecnologia, você parar uma rua, você parar Nova York, você parar São Paulo, cidades muito intensas, é muito difícil. Então, você tem que ter o departamento de trânsito, você tem que ter a CIT, você tem que ter a área de parques, essa gestão tem que ser feita, e é preciso que exista uma autoridade, uma autoridade de filme, ou seja, o Estado tem que se colocar, o poder público, a cidade, a prefeitura tem que dizer, eu quero que isso aconteça, porque se ela não fala isso, é tanta coisa, o contrário, é tanta coisa que se opõe, que é impossível fazer. E o que acontecia? Muitas séries, muitos filmes iam para Buenos Aires, iam para a Cidade do México, porque vocês viram, por exemplo, Black Mirror, tem um episódio que se passa em São Paulo, que foi a Especine que trouxe. Aquele episódio do Black Mirror, que se passa em São Paulo, poderia se passar em qualquer cidade do mundo, porque ele não é em São Paulo, mas ele usou a estética e a arquitetura que é incrível da cidade de São Paulo para fazer uma cidade futurista. Então, isso é muito bacana, isso agrega valor para a cidade, isso traz uma autoestima para a cidade, isso traz uma outra forma de pertencer. Você morar em uma cidade que é parte de filmes e que aparece em filmes que você assiste, isso cria uma relação afetiva, é como ir para um bar, é como ir para um restaurante, é como ir para uma praça que você tem afeto por ela, que você gosta dela, é muito importante, é qualidade de vida, a gente mora em lugares porque a gente gosta desses lugares, a gente tem narrativas, conta histórias sobre eles, então tem esse lado simbólico, muito forte. E tem um lado que é a geração de emprego, porque uma série do Netflix como essa que a gente trouxe, o Black Mirror, por exemplo, ela contrata a gente, roteiristas, fotógrafos, montadores, figurinistas, diretor de arte, são centenas de profissionais contratados e sugerem emprego, então é bom em todos os sentidos. Então, esse é um projeto muito bom que nós criamos na minha gestão, lá entre 2013 e 2014, quando o prefeito era o Fernando Haddad, foi um projeto que ele apoiou muito pessoalmente e precisamos muito do prefeito porque o prefeito ele precisa comprar essa briga porque na primeira reunião que eu tive com a engenharia de tráfego, com o CIT, que são muito profissionais, muito sérios, eles quase pularam da cadeira quando eu falei que a gente ia parar a paulista, eu falei, gente, não vou parar a paulista e eles falaram, você está louco, não vamos parar a paulista. Então, foi preciso ter o prefeito do nosso lado para mostrar que era possível. A gente mostrou o exemplo de Berlim, de Nova York e mostramos que era possível trabalhar juntos, treinar a engenharia de trânsito, a CIT, a gente trabalhou muito com a equipe deles, formamos técnicos, engenheiros de trânsito que entenderam de cinema, então, fizemos um treinamento com eles, fizemos com a polícia, também com a polícia civil local, fizemos também com parceiros outros da prefeitura para poder usar o Ibirapuera, por exemplo, muito requisitado, mas também fizemos um trabalho de induzir as filmagens para outros bairros da cidade. Então, por exemplo, toda publicidade quer fazer no Ibirapuera, toda grande publicidade quer pagar milhões para fazer no Ibirapuera. Caramba, por que não fazer no Água Branca? Por que não fazer num parque em cidade de Tiradentes e fazer um trabalho, divulgar outras áreas da cidade? Por que não? muitas vezes eles nem pensam nisso, eles querem algo prático e a Especine, ela pode fazer esse trabalho de divulgação, de indução, porque ela recebe todos os pedidos, ela concentra todos os pedidos de filmagem de São Paulo, do Brasil e do mundo. Para vocês terem uma ideia, foram mais de... algo em torno de 2 mil pedidos de filmes, séries e publicidade no primeiro ano. Isso gerou mais de 500 milhões de reais de investimento na cidade, porque isso é muito bacana, gente, a gente passou a ter os números que nós não tínhamos. Sempre se filmou muito em São Paulo, não foi a Especine que começou o cinema em São Paulo, mas o que ela fez com certeza foi multiplicar, facilitar a vida, atrair novos que não vinham e também enxergar também essas filmagens com dados de geração de emprego, de investimento que são muito potentes e que fazem os prefeitos crescer o olho, falar, caramba, isso aqui é muito bom, né? Então, quando a gente está indo muitas vezes falar da defesa da cultura, da... da... agora no Brasil, a gente está nesse momento, né? Onde o Brasil volta a investir só naquele modelo velho, antigo, né? De exportação de soja, de exportação de comode, de produto agrícola, né? Que é um modelo lá do Brasil colônia, né? A gente continua, né? Apostando numa economia que é pré do meio ambiente, tem recursos finitos, né? Exportação de minério, uma hora acaba, né? Assim, então, é um processo de desgaste para o Brasil, Detona o meio ambiente e que é um modelo que tem pouco valor agregado, Que não gera muitos empregos qualificados, né? E que é finito, uma hora acaba, né? E a gente... Quando a gente tem que defender e é o papel de cada um de vocês aqui, né? Não é o papel dos políticos isso, esse é o papel de vocês, que são cineastas, produtores, artistas, ou gestores, executivos, gente do business ou da técnica, não importa. Vai ter gente aqui entre esses 188 integrantes que eu estou tendo a honra aqui de poder conversar. Certamente tem uma diversidade muito grande de gostos, de vocações profissionais, mas todos vocês, quando forem defender a importância do Brasil, ter um projeto para a cultura, ter um projeto para o audiovisual, que é uma defesa que nós temos que fazer, porque isso não está ganho, essa briga não está ganho. Estamos vendo agora que a nossa matriz econômica abandonou essa questão da cultura. Temos que dizer, temos que ter os números, né? Temos que ter números para mostrar e a Film Commission de São Paulo tem números maravilhosos. Eu posso até mandar depois para o professor Tiago esses números e ele distribui, mas tem números muito bons que mostra como esse que eu falei, né? 500 milhões aí de investimentos na cidade, né? Atraídos com séries, filmes, né? E muita coisa boa que está rolando e vai voltar a rolar agora com o fim da pandemia, né? Vai ser muito bacana ver a cidade, e a cidade crescendo mais, né? Então a gente vê muito mais em publicidade, em filmes agora, você vê mais o centro, você vê a liberdade, coisas que você não via antes. Por quê? Porque também a própria cidade, a própria população ficava magoada com a produção. Por quê? Como a prefeitura não fazia nada, não intermediava essa relação, é perfeitamente inteligível isso que eu vou dizer. Vai alguém filmar na sua rua, para a sua rua, fecha a tua rua, você vai chegar atrasado no trabalho, né? Vai gerando irritação, vai gerando animosidade, vai gerando conflito. E esses conflitos foram se acumulando ao longo da história, né? Isso criou um mau humor, criou uma má vontade, né? Que também podemos dizer que foi muito explorada politicamente por alguns políticos que gostam, né? Desse discurso conservador que é contra a cultura, que é contra o uso do espaço público para a cultura, né? Coisas que estão bem resolvidas em sociedades modernas, né? ocupar os espaços públicos, né? Isso não se discute mais na Europa, né? E aqui a gente ainda tem que fazer essa briga, esse debate político, né? Conceitual da cidade que queremos, né? Uma cidade mais humana, uma cidade que faça um uso dos seus espaços públicos para o cinema, né? Para as bicicletas, para o carnaval, para a festa, para a convivência social, humana, não só para o automóvel, né? Não só para o transporte, para o trabalho, para o ir e vir, né? A cidade é muito mais que isso, né? Então, essa questão da Film Commission, ela mexe com muitas coisas, ela mexe com muitos temas, né? Com essa questão do, com essa questão da, da, da guerra cultural, da reação contra a cultura, que a gente viu hoje muito forte, perseguição aos artistas, né? Então, essa base foi sendo inflada por muitos anos, né? E um projeto como a Film Commission, ela ajuda a desativar isso e a colocar num outro lugar, né? e dizer, bom, vamos gerar emprego, vamos avisar a comunidade de que o filme vai rolar, né? Vamos comunicar o bairro, né? Da Liberdade, por exemplo, os comerciantes que estão ali, eles vão ganhar algo também, né? Então, a Film Commission, ela faz isso, ela chega para o comerciante, ela chega para o empresário e fala, olha, você vai ser beneficiado. Por quê? Por exemplo, se uma publicidade de filme, ela precisa de urgência, e para ela ter urgência, ela tem que pagar para a SPCine. A SPCine arrecada dinheiro com essas produções. E parte desse dinheiro, ela pode virar benfeitorias. Então, por exemplo, uma praça que está precisando de uma reforma, uma rua que está precisando de uma calçada, vai e dá um benefício ali que fica, né? E isso é bem visto por quem mora ali. Então, vejam, a Film Commission, a SPCine, ela atua exatamente onde está a tensão hoje, né? Para propor soluções, propor caminhos, Propor avanços, em não deixar essa coisa antiga, metrógrada, de pensar uma São Paulo como uma São Paulo proibida para a cultura, uma cidade só do trabalho, só do dinheiro, locomotiva do Brasil, como se não houvesse em outros centros culturais do Brasil, em outras cidades do Brasil. Então, isso, eu acho que São Paulo é outra coisa hoje, né? E acho que a SPCine contribui com isso, né? Contribui, e é por isso que nós lançamos o livro, por isso que nós resolvemos, né? Contar um pouco essa história, porque achamos que é um debate importante, é um debate que precisamos cuidar com carinho, não podemos esquecer das construções de gerações, da geração mais recente, das anteriores, temos que estudar, temos que se apropriar dessas agendas, né? E construir, né? E construir esse ecossistema, como eu dizia, onde todos nós queremos trabalhar, fazer os nossos filmes, fazer os nossos projetos, queremos poder viver do que fazemos, né? Poder ser remunerados, pagar as contas, né? Todo mundo quer aqui isso, mas para isso acontecer, precisamos cuidar, né? Desse ecossistema e não apenas da nossa função isolada, precisamos entender que tudo isso precisa existir, né? E que precisamos debater, precisamos conversar, hoje, muito no Brasil, sobre a importância da cultura, do cinema, do audiovisual, no desenvolvimento urbano, social e do país. Precisamos, né? E vocês, certamente, são uma geração que vai fazer isso muito bem, né? E vai encarar esses desafios, né? Que continuam, continuam e continuarão muito fortes, agora, com o fim da pandemia, com a força do streaming, com desafios muito grandes, da volta às ruas, da volta para a sala do cinema, né? Mas desafios muito bons para terminar com uma esperança que eu acredito e tenho muita fé mesmo de que acho que vamos reconstruir, vamos preservar, vamos conseguir manter coisas boas, criar outras coisas que não existem, necessárias, novas, para os novos problemas que temos, mas apostando nessa oportunidade que temos de reinventar o audiovisual depois da pandemia, de reinventar a sociedade, de retrabalhar muita coisa na nossa sociedade que ficou muito claro, né? Acho que a gente viu muita coisa feia, muita coisa dura, muita coisa que não tem sido fácil para ninguém, né? Nem para mim, nem para vocês, né? Nós sofremos muito nesse processo, estamos sofrendo ainda, mas tem sido um processo de muita verdade, de ver muita coisa que ainda somos como sociedade, né? E precisamos tratar disso, né? Precisamos enfrentar essa questão como sociedade, coletivamente, debatendo, fazendo os nossos esforços, cada um no seu lugar de fala, de construção e avançar. Eu não vou me expandir mais porque senão eu tiro o tempo da conversa, do debate, né? Para que vocês possam responder perguntas. Eu acho que eu, nessa introdução, já passei por muitos pontos aqui que eu acho que são importantes para trocar ideias aqui com vocês e, de novo, repito, é uma honra mesmo estar aqui com essa turma tão grande e acompanhar esse trabalho de vocês. Então, valeu, gente. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado por essa aula, de fato. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estou te ouvindo. Está te ouvindo? Sim. Eu abri o chat. Ó, pessoal, abri o chat. Vocês já podem... Obrigado. Todo mundo respondendo que sim. Então, acredito que, assim como eu aprendi muito hoje aqui com a conversa, vocês também. Então, vocês podem ir mandando perguntas no chat. Acho que o Alfredo deixou várias pontas aí para a gente começar um debate. Eu queria aquecer aqui as perguntas. pensando um pouco a partir do que você comentou nessa questão da distribuição. Acredito que, ao longo desta década que passou e que tem toda uma construção na qual você fez parte também do plano nacional. O plano nacional de cultura é um instrumento revolucionário mesmo nessa ideia da descentralização, de pensar a diversidade cultural a partir dos territórios. Acho que isso também está explicitado nesse projeto do Circuito SPCine, ou seja, o cinema precisa circular e as produções precisam circular não nos espaços centrais, não na Rua Augusta, onde tem as salas de cinema que a gente também cultiva, gosta, mas de pensar essa ideia da relação entre a cultura e os territórios, os locais. Acho que o plano nacional de cultura teve esse papel importante, articulado, evidentemente, ao setor audiovisual a partir do fundo setorial e de outras possibilidades dentro do plano nacional de cultura de produção. E pegando uma questão que eu acho importante e que está aqui também referido na sua apresentação, que é a ideia e a questão da circulação e da distribuição. Eu acho que o Circuito SPCine também tem essa perspectiva de cara. Então, a gente pensa, evidentemente, a produção e o fundo setorial virou uma ferramenta importante nesse sentido da produção, mas também pensa se a questão da distribuição e ela precisa andar conjuntamente. E esses vários formatos formatos em relação à distribuição. Acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre essa importância de pensar nesses dois polos. Então, a gente pode aqui elaborar projetos para buscar editais e produzir aquilo que a gente quer produzir, as nossas narrativas. Tem muitos alunos aqui que participam de editais e produzem e tudo mais, mas desde a parte de produção, como a gente pensa um projeto de distribuição junto a isso e como a gente pode nos aliar de alguma forma na tentativa e na busca de novas políticas de distribuição, como o caso da SPCINI, pensando num cenário mais ampliado. Se você puder comentar a respeito disso, acho que é interessante. O Matheus fez uma pergunta, eu vou anotando as perguntas aqui do pessoal do chat. O Matheus fez uma mensagem muito bacana aqui falando da experiência também de cinema que ele ia muito durante a adolescência, em vista da vida adulta, frequentar o cinema do Parque Veredas. Muito legal, Matheus. Poxa, bacana, bom saber. E é isso, a gente, acho que é uma, o Pedro está falando obrigado, valeu, Pedro, não conhecia SPCINI, estou muito surpreso com esse trabalho. Bacana, bacana. Bom, depois com certeza entrar mais nessas respostas, vou pegar só carona no que o Thiago falou, que é muito importante essa tua provocação sobre a distribuição, porque de fato é o X da questão, a distribuição é o nó do desenvolvimento do audiovisual. A gente pensa muito em produção, em geral os cineastas quando vão conversar com a SPCINI ou com o CINI, com toda razão, demandam o dinheiro, o financiamento para produzir seus filmes, suas séries, a gente olha mais para esse lado. Mas a distribuição é o ponto-chave específico do planejamento da atividade e é o que garante o acesso e a circulação dos filmes. Quando a gente estava construindo a SPCINI, a gente descobriu, mapeamos, que mais de 50 filmes paulistanos tinham sido financiados pela ANCINE, tinham apoio, estavam prontos, mas não tinham tela mais, não tinham distribuidora nem tela, porque o circuito comercial de cinema estava todo já ocupado até o ano seguinte com os blockbusters. A gente acompanha, a data de lançamento de blockbuster é para daqui a um ano já, já está tudo bucado, já está tudo, o que geralmente tem para o cinema brasileiro são as cotas de tela anual que são fundamentais, ou seja, uma reserva de mercado mínima, em torno de 10%, que garante uma tela para o audiovisual brasileiro, que é fundamental, e pela primeira vez na história o governo não emitiu a cota de tela, nunca, desde o Getúlio Vargas isso tinha acontecido, a gente teve agora durante o governo Bolsonaro, e a questão da distribuição é muito importante. A SPCINI atua como distribuidora, também, então ela investe em parcerias com distribuidoras para a questão da promoção, do lançamento, que é fundamental hoje na colocação desses filmes, hoje, sempre, sempre foi, mas hoje mais ainda, com os streamings, com Netflix, com Amazon, com Globoplay, a disputa pela visibilidade, pela atenção nossa, ela é brutal, então você tem que ter promoção, você tem que ter engajamento, você tem que ter um investimento, não só no filme, na série, mas na ativação desse público, de nada adianta você pegar 5 milhões de reais de dinheiro público investindo em uma longa-metragem, depois abandonar ele para lutar uma guerra na selva, na lei da selva, e ser massacrado nesse mercado sem um centavo para a distribuição, então, ANCINE, Agência Nacional do Cinema, desde esse período de fortalecimento da ANCINE, no período de Gilberto Gil, que a gente conversou um pouquinho aqui, e de lá para cá, com o fortalecimento do fundo setorial, a gente veio trabalhando e fortalecendo a ideia da distribuição, como um elo que tinha que ser empoderado, tinha que ser apoiado no Brasil, e surgiram grandes distribuidoras brasileiras, atuantes, linhas de investimento específicas para a distribuição, e hoje a gente vê isso acontecendo também na questão dos streamings, isso é muito importante. E é preciso lembrar, Tiago, que você sabe disso muito bem, mas eu acho que traz aqui para o nosso tema, que é a questão de que o fundo setorial do audiovisual, essa capacidade de criatorial teve na última década de investir em filmes e séries brasileiras que deram esse boom de séries, essa melhora grande na produção nacional, ele é alimentado por uma condescine, por uma tributação que recai em parte sobre os produtores, mas sobretudo em torno dos distribuidores. Então, o principal distribuidor aqui, no caso, é a TV por assinatura, a TV por assinatura que chega hoje a 15 milhões aí, 14 milhões de pessoas no Brasil e que a cada download e conteúdo que gira nesse universo dos programadores, você tem um Delta X que vai para o fundo setorial e que retroalimenta a nossa atividade audiovisual no Brasil. Então, a própria atividade audiovisual gera um valor que volta para ela mesma. A gente tira do elo mais forte que a TV por assinatura e devolve para a produção audiovisual. Essa regulação econômica, essa legislação, ela é muito importante, foi ela que impulsionou essa Ancine que a gente tanto admirou, mas ela está em risco hoje. É bom dizer. Por quê? Porque não houve a regulamentação do streaming. a TV por assinatura está sendo substituída pelo streaming e os streamings não contribuem para manter esse fundo vivo, que é o único país hoje, o único país grande do mundo que faz isso, que não coloca os streamings para contribuir também com Ancine. Então, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, porque coloca em risco o futuro do nosso investimento, especialmente nos iniciantes, especialmente em filmes, séries de iniciantes, de pessoas que estão saindo da faculdade, que vão fazer seu primeiro filme e não vai ser pago no mercado. A Globoplay, a Netflix, não vai investir no primeiro filme de alguém. Então, é Ancine que tem que fazer isso. E isso é assim na Alemanha, é assim na França, é assim em todos os países civilizados e nós estamos hoje sem fazer isso. Então, é muito bom você ter levantado essa questão. Tem várias perguntas. Eu fiz as anotações aqui e aí acho que dá para ele fazer essa junta de três questões e de fato essa questão da regulamentação dos streamings é de primeira ordem. A gente precisa reativar e trazer essa discussão para o nosso cotidiano porque isso impacta diretamente na nossa vida a partir do Condecine e do fundo setorial. A Estela ela comentou que ela participou do Curta em Casa que foi um projeto da SPCine com o Paradiso e o Instituto Criar. Vários dos nossos alunos participaram desse projeto que foram de curtas metragens e aí tinha uma premiação. E aí ela faz uma pergunta sobre o mercado audiovisual ser muito seletivo o que você acha a respeito disso só entrando com indicações que tem um setor ainda que se fecha muitas vezes para novos produtores e acho que tem a ver também com essa ideia essa questão da democratização. Eu vou fazer as três aqui aí você responde. Tá, perfeito. Acho que elas têm relação. O Vitor Rinaldi ele pergunta sobre a questão dos mapeamentos desses polos descentralizados e ele cita a Lei Aldir Blanc que teve o ano passado que foi talvez o importante para identificar esses polos de criação a partir dos territórios que acho que você pode falar até um pouco mais aberto mais específico do Plano Nacional de Cultura que também é uma questão ali do Plano Nacional a questão da descentralização e o Uriel também a partir disso pergunta o que você acha da cena nacional do audiovisório no futuro do crescimento do cenário underground independente também acho que as três questões elas falam de um mesmo lugar e aí eu vou anotando as outras aqui. Perfeito, perfeito muito boas perguntas obrigado as provocações agradeço todas e eu acho que é isso elas remetem ao mesmo ponto é preciso ter políticas públicas nacionais como conduzidas pela ANSIM a nossa agência reguladora fomentadora que permitam garantir o desenvolvimento dessa indústria o desenvolvimento ele não pode ser pensado só pelo viés econômico porque você tem que ter renovação de talentos você tem que ter novos entrantes pessoas que saem da universidade como vocês que tem os curtas os primeiros filmes as séries tem que ter capacitação investimento em informação tem que ter investimento na distribuição ou seja são muitos elos da cadeia o mercado sozinho não tem capacidade de fazer esse investimento porque o mercado audiovisual no Brasil ele está configurado muito em torno no caso do cinema das majors americanas que vem para rentabilizar seus filmes e remetem o lucro para fora do Brasil não investem muito forte aqui as TVs abertas que raras compram produção de fora a maioria produz o que faz agora com o streaming começou a haver um pequeno investimento em produção independente que eu ainda acho pouco mas são nos grandes produtores é quem está dentro já há muito tempo no mercado então é muito importante que o Estado democrático assuma seu papel em regular regular atividade investir na atividade financiar projetos e evidentemente participar dos resultados claro isso é algo que é assim na Europa inteira todos os países europeus tem e na América Latina muitos países também fazem isso e o Brasil sempre fez estava fazendo e paramos faz três anos de fazer isso está parado mas temos que retomar é muito importante porque de fato se a gente quiser uma indústria que não dependa de indicações pessoais se a gente quer uma indústria moderna que não seja baseada no que indica e sim tendo democratização tendo possibilidades para projetos que venham do centro expandido da periferia talentos de todo o Brasil não só Rio e São Paulo mas também outras regiões do Brasil região nordeste região norte que é uma das grandes novidades dos últimos dez anos e está no plano nacional de cultura como bem o Tiago colocou esse plano nacional de cultura que está cumprindo dez anos ele estabeleceu dez anos atrás uma meta de descentralização de regionalização do investimento público chegar em todas as regiões do Brasil e é por isso que a gente tem um cinema pernambucano que está no festival de Cannes a gente tem um cinema de Goiás forte a gente tem filmes de Minas Gerais que estão em Toronto estão no festival de Rotterdam porque esse dinheiro foi descentralizado na medida em que ele é captado no Brasil inteiro é justo que ele seja descentralizado e é importante também pela diversidade cultural brasileira que é muito rica são muitas narrativas muitos sotaques e a gente tem que ver isso na tela então é fundamental o que vocês estão levantando o underground o independente a cena experimental a cena ela tem que ser financiada pelo Estado ela tem que ser apoiada porque é dela que depende a renovação da própria indústria eu sempre gosto de contar uma história que é o seguinte quando foram tentar tirar o prêmio de curta-metragem do Oscar da cerimônia do Oscar não permitiram por quê? porque mesmo que ali aquele minuto do prêmio do curta-metragem valha bilhões aquilo porque cada segundo do Oscar aquilo em termos de publicidade vale bilhões mesmo assim era importante manter o curta-metragem a indústria não deixou porque tem consciência que dali vem o novo Spielberg os novos talentos o JJ Abrams etc etc David Lynch todos esses nomes americanos vieram do curta então é fundamental que o Estado financie que as universidades estejam ativas e é preciso então ter uma política pública muito bem estruturada como a gente vinha tendo até poucos anos atrás perfeito é isso mesmo inclusive a gente teve a presença aqui recentemente da Camila Cater que fez um curta incrível chamado Carne que é um curta de animação que estava nessa pré-seleção do Oscar depois não não aconteceu dela ser candidato mas que demonstra esse circuito também que ocorre em paralelo aquele circuito mainstream do Oscar e esses espaços que também existem ali e como você disse tem a ver com com dinheiro entre aspas perdido já que cada segundo no Oscar tem um custo e é esse custo de manutenção ali também desse espaço o professor Bruno Casalotti queria fazer uma pergunta depois eu retomo a do Matheus e quem tiver mais perguntas aqui pode pôr no chat por favor Bruno Bruno também pesquisa a área do audiovisual que está desenvolvendo uma tese na sociologia estamos te ouvindo estamos te ouvindo Bruno prazer tudo bem tudo bem Alfredo muito prazer fala um pouco da sua tese também Bruno que é importante ah ixi vai ficar a noite inteira aqui eu sou sociólogo eu pesquiso o mundo do trabalho no audiovisual né pela perspectiva da sociologia do trabalho né mas evidentemente que a gente tangencia as políticas culturais porque não dá pra pensar a economia política da cultura e do audiovisual especificamente né que é a base do trabalho no audiovisual sem pensar na relação nas mediações do estado enfim e foi justamente pensando nessa pesquisa na bibliografia que eu lembrei e na sua fala né que eu lembrei do Antônio Rubim né que ele tem uma frase né que ele fala assim que a história das políticas culturais no Brasil é uma história de tristes tradições e enormes desafios e ele estava escrevendo isso em 2008 por ocasião ainda da época ali do clima do plano nacional de cultura claro que ele estava tentando fazer apontamentos falando dos enormes desafios pensando que a gente estava vivendo uma democracia estável né com instituições sólidas né que não estariam ameaçadas por aventuras autoritárias enfim né mas o que ele chama de tristes tradições é basicamente o fato de que a grande parte das políticas culturais mais sólidas que nós tivemos no Brasil elas foram criadas em períodos autoritários né essa é uma contradição porque se a gente pensa em Hollywood e eu acho que é muito bacana você trazer aqui o caso dos Estados Unidos né reforçando que mesmo nos países do dito livre mercado teve uma intervenção do Estado teve uma mediação ali de instituições públicas etc mas aqui no Brasil a gente tem essa particularidade né então a despeito de eu ser um admirador do projeto do Gustavo Capanema a gente tem que lembrar que aquilo estava inserido dentro de um contexto né do regime autoritário do governo Vargas enfim né que tudo bem a gente pode abrir um parênteses aqui discutir o caráter desenvolvimentista dele enfim mas era um governo autoritário né e e aí enfim né isso fica mais evidente ainda durante o regime militar né então ainda que o Instituto Nacional de Cinema ele fosse uma herança enfim de um projeto que vinha lá dos anos 50 do Jorge Amado enfim né já tivesse sido projetado antes ele foi concretizado num período autoritário a Embrafilme foi concretizada num período autoritário então é uma uma contradição muito nodal né da maneira como a economia política da cultura está estruturada no Brasil e bom a gente tem esse novo governo que chega aí né eleito em 2018 depois assume em 2019 e a primeira impressão que a gente tem é que ele é um governo que ele vem para o desmonte certo governo para o desmonte das políticas culturais dessas políticas culturais mais recentes que surgiram não no período das tristes tradições né mas no período dos enormes desafios só que é um governo que bom a gente cada vez mais tem observado isso acho que de certa forma é um consenso ele tem uma veia autoritária bastante evidente assim né para usar os termos singelos aqui né afinal de contas a gente está num debate público e a questão que fica é o seguinte né são muitas dúvidas a respeito do projeto que esse governo tem para a cultura né porque eu fico me perguntando se é só desmonte mesmo né eu fico me perguntando se o nosso governo atual ele está aí apenas para desmontar as políticas culturais se ele não tem a política cultural dele né então a minha pergunta é o seguinte Alfredo será que não tem alguma coisa aí que a gente não está vendo né será que não tem uma política cultural que está acontecendo nesse momento e que nós não estamos vendo certo é que tem suas características próprias da sua simbologia própria os seus setores enfim prioritários né que vão ser privilegiados que enfim né eu tenho uma suspeita de que tem né mas eu queria saber suas impressões a respeito disso obrigado Bruno concordo contigo acho que tem sim acho que é possível dizer que é uma política cultural eu acho que de forma invertida né o governo Bolsonaro tem uma compreensão da centralidade da cultura né de uma forma muito cruel e trágica nós estamos percebendo que esse tema ele é central né ele é central para a democracia ele esses novos projetos de extrema direita direita populista que surgem né aqui no Brasil e também em outros países eles são marcados por essa ideia da guerra cultural né da cultura ser um lugar de batalha né de valores de de tentar o que eles consideram combater valores de oposição mas que eu considero são os valores democráticos né na verdade são os valores da própria democracia da convivência da possibilidade de diálogo né de conquistas civilizatórias que vem de muitos governos de muitas gerações né tem coisas o próprio combate à ciência né a gente está falando de uma coisa que não é de esquerda nem de direita é uma coisa que está ligada ao iluminismo né então está ligado a uma coisa então eu acho que a questão da guerra cultural traz a questão da política cultural que você está colocando eu acho que tem pistas muito interessantes muito fortes né de como eles tem a eu acho que no caso das instituições que faziam a política de cultura é a paralisia é a completa paralisia ou seja estancar todo esse processo que vinha porque o que é interessante né o que você disse quando a gente olha para o século XX a gente tem esses momentos de estado autoritário né Vargas e depois ditadura que tem um interesse na cultura e onde vem uma proteção da cultura política para o patrimônio depois a política para o cinema na ditadura militar e períodos democráticos onde há uma uma postura retraída do estado né nos períodos intermediários né pega o período Juscelino no período você teve uma você tinha uma forte cultura né você pega a Bossa Nova no período do JK vindo muito mais da sociedade civil do que do estado né do próprio estado né não era uma política pública mas de certa forma dá para dizer que muita coisa que floresceu nos anos 70 muita coisa potente na música no cinema bebeu nas liberdades pré-ditadura né essa então tem esse paradoxo também o que eu acho que aconteceu com a redemocratização né isso isso que você diz é que explica porque que a ideia de um ministério da cultura sempre foi enxergada com tanta desconfiança na própria volta da democracia né muitas pessoas do campo da cultura não queriam um ministério porque exatamente é o que você falou o trauma do estado no Brasil a experiência do estado com a cultura é uma experiência dirigista né não uma experiência democrática é e eu acho que esse é o grande desafio né eu acho que a gente na nova república da a gente vai ter com as leis de incentivo fiscal né lei Sarney lei Ronet uma tentativa de pensar essa democracia de uma forma onde o estado passa para o mercado as decisões no primeiro momento né com as leis de incentivo que foi uma primeira postura também vamos dizer de pé atrás com a ideia do estado ter políticas públicas e com o plano nacional de cultura eu acho que aí a gente tem que dizer eu acho que dos anos 2000 pra cá a gente tem essa tentativa que eu acho que foi agora interrompida de um estado presente e democrático ou seja do estado estar presente mas dirigido ou seja dele ter políticas né dele ser um polo definidor mas ser um polo mas ser democrático né e essa experiência que eu acho que é a experiência que a gente vai ter que rediscutir no Brasil vamos ter que aqui foi bem o início da minha fala assim eu acho que a relação de cultura e democracia e a necessidade de construirmos um estado verdadeiramente democrático no Brasil né que ele nunca foi plenamente porque ele foi formatado pra ser uma outra coisa né houve avanços grandes né de democratização mas temos muito mais pra fazer pra ser né essa democracia brasileira ela não é pra todo mundo é uma democracia falha é uma democracia que que não chegou pra todos a verdade é essa a gente tem que ser muito franco aqui né de reconhecer que é claro que a democracia pós-ditadura foi um avanço mas ela não chegou pra todo mundo né e democracia não é só votar de quatro em quatro anos né democracia ela tem que ser um processo muito mais profundo de transformação cultural de uma sociedade e é isso que a gente tá vendo agora com o Bolsonaro quer dizer a sociedade brasileira ela não incorporou profundamente a democracia como sociedade né ela e a democracia não chegou pra todo mundo também os direitos não chegaram pra todos né basta ver como a polícia trata os que vivem na periferia a gente sabe esse problema é um problema que marca aí a história brasileira né e é um problema que mostra claramente que a democracia não chega pra todos então eu acho que essa questão da atual ela se coloca como uma política cultural né o governo ele tem uma política de cultura e é uma política que passa pela economia também e passa por uma ideia que aí eu acho que é a diferença pra ditadura militar do Bolsonaro que o Bolsonaro ele não tem um projeto de Brasil que a ditadura militar com todas as questões que a gente já falou tinha a ditadura militar era um projeto autoritário era um projeto violento mas havia uma ideia de Brasil a ditadura tinha uma visão de um Brasil grande nacionalista de né que eu discordo completamente a visão do Brasil de ladrilhar a Amazônia né são coisas ultrapassadas mas havia uma ideia de cultura brasileira né tanto que eles criaram o Embrafilme o governo Bolsonaro eu tenho a impressão que tem um processo mais de eu acho que o ponto ali é muito interessante quando o Donald Trump pediu pro Bolsonaro a liberação da fusão do que aí interessa a nós aqui do audiovisual né uma coisa que nós nunca poderíamos ter feito nunca que era liberar a fusão da Time Warner com a AT&T como nós estamos acompanhando as grandes conglomerados estão se juntando né hoje pra dominar o setor de tecnologia e de audiovisual no mundo Netflix Amazon então esse processo é um processo e a nossa lei brasileira ela garantia maior competição entre esses atores pra abrir o mercado pros brasileiros né e o Donald Trump pediu pessoalmente para Bolsonaro mudar a lei e Bolsonaro o atendeu né é o então isso é muito interessante porque é muito difícil imaginar isso no governo militar né não tô aqui elogiando os militares eu tô dizendo só que tem uma diferença desse novo projeto que eu acho que ele tem um perfil mais neocolonial ou seja no sentido de que o Brasil ele não precisa ter uma cultura própria nós não precisamos ter uma produção cultural nossa isso não cabe nesse novo Brasil quer dizer não interessa fazer cinema literatura produção musical nós podemos perfeitamente viver com a importação da cultura hollywoodiana dos grandes streamings do Spotify isso vai alimentar porque nós somos um mercado de consumo não existe cidadania plena aqui o que nós somos é uma massa de músculo para trabalhar mão de obra barata exportar né e é claro ter uma casta de funcionários que pertencem a essas corporações que vão ser muito bem então eu acho que na visão deles tudo indica que é de um lado guerra aos avanços civilizatórios e de outro a ideia de que não precisamos ter um mercado cultural próprio e que basta consumir as quinquilharias da indústria cultural internacional e que isso satisfaz a nossa demanda né então eu acho que nesse ponto algo novo e muito regressivo em relação àquilo que o Brasil já construiu em termos de instituições culturais públicas privadas acho que é algo muito perigoso né porque abre mão da gente ter uma voz própria num momento em que o mundo inteiro todo mundo o mundo inteiro está construindo a sua voz na globalização ninguém abre mão disso ninguém abre mão de ser de ter uma produção cultural própria porque sabe que isso é vital para existir no mundo né e nós estamos devastando a nossa indústria cultural para criar incentivos para soja para gado para minério para toda essa essa questão do agro que é onde o governo coloca as fichas né peguei a tua bola e te devolvi e joguei para cima que desculpa mas você levantou poeira eu gostei que muda a sua provocação é não é porque só para fazer um complemento assim porque eu acho que de fato nós temos essas questões neoliberais assim que elas estão sendo colocadas você cita aí essa relação no âmbito do comércio exterior aí com o Trump tal etc mas eu acho que também tem uma questão aqui interna né e eu fico me chama muito atenção o fato da TV Brasil nesse momento estar veiculando as telenovelas de uma certa emissora aí né que tem uma certa orientação que tudo bem a gente pode dizer que não é um projeto de cultura dentro daquele espectro modernista do que nós entendemos como cultura com diversidade com as manifestações populares regionais etc mas é um projeto de cultura né ainda que não seja esse projeto do Brasil democrático do Brasil plural né enfim então eu fico pensando se isso no futuro daqui a 20 anos a gente não vai estar escrevendo artigo para dizer que esse foi o projeto de políticas culturais do governo mas enfim isso é um papo para para outro momento assim se vocês me permitem só colocar um uma questão aí que eu acho que também se discute né que é mesmo o governo militar o projeto do Neibraga lá do plano do projeto nacional de cultura se existia se existia um consenso um consenso que aliaba também setores da esquerda né Gustavo Down Cacá Diegues que entenderam ali como uma possibilidade também próprio Glauber num momento próprio Glauber no momento né na passagem do Jarbas passarinho para o Neibraga que era foi o ministro do projeto nacional de cultura que eu acho que esse consenso é que ele não existe hoje com o setor cultural no sentido nessa perspectiva mais como um campo né quase bordiano aí de entendimento então eu acho que para instalar um novo sistema um novo setor cultural acho que não cabe por isso que eu acho que o projeto é mais de destruição mesmo destruição a isso mas não construir nada hegemônico no lugar nesse sentido porque não é pelos consensos né isso aí é uma percepção apenas eu espero que sim eu tinha uma pergunta do Matheus deixa eu voltar aqui o pessoal falou no chat né eu tenho uma dúvida ah sim da questão das produtoras já já se falou ah não não tinha se falado na verdade a possibilidade da espessina em parceria com produtoras privadas e montar um estúdio por exemplo se já houve essa conversa se essa possibilidade já existiu principalmente em alguma periferia ou em algumas periferias alguns espaços um lugar do centro que sofre degradação urbana se já se integrou pensou talvez uma integração entre um projeto urbano a partir da produção cultural e dos espaços territórios boa boa questão obrigado pela pergunta é um se pensou sim existem propostas nesse sentido bem lá nos dois primeiros anos da espessina inclusive chegamos a a cogitar tanto ali na numa área que a prefeitura tem do lado do Canindé que é uma área muito interessante caberia ali fazer alguns estúdios tanto a própria em São Bernardo revitalização dos estúdios em São Bernardo onde foi a Vera Cruz houve mobilizações nesse sentido sim e a própria área central da cidade como bem lembrado os galpões muitos lugares que podem ser redesenhados e reformados para cumprir esse papel e é uma coisa muito interessante isso porque até até a pandemia estourar e até essa combinação de pandemia com crise econômica criar essa tempestade que a gente está passando a gente vinha num crescendo de demanda muito grande estava tendo um problema muito sério de demanda de estúdios então essa sua ideia é muito boa mesmo muito relevante porque ter estúdios hoje em São Paulo significa ou até dois anos atrás três anos atrás enfim e acho que vai voltar acho que vai voltar de novo aqui sendo otimista de que a gente vai atravessar de que de que a gente vai conseguir superar esse momento eu acho que essa demanda volta tinha fila de dezenas de projetos sem data para usar estúdio então muita demanda os estúdios todos lotados então investir em estúdio é investir em algo muito retornável muito e como como empresa a SPCine ela investe e tem retorno uma coisa que eu não falei mas tudo que ela faz ou quase tudo também tem uma um retorno econômico então quando ela investe em filmes em séries quando ela investe em games por exemplo a gente investe muito em games que foi o que mais deu retorno foi games games brasileiros deu um belo retorno para a SPCine ela participa ela é sócia do projeto então ela funciona como incubadora ela tem uma visão econômica também empresarial agora ela também subsidia ela apoia ela entra em parceria público-privada entra isso é perfeitamente possível e necessário vem acontecendo a SPCine também faz isso então essa questão estava muito bem equacionada quer dizer o que está sendo questionado hoje claramente por essa guerra cultural não é o público ou o privado é a existência mesmo de um audiovisual brasileiro quer dizer não há interesse não há energia política não há um projeto definido para isso pelo contrário nós somos um grande mercado de consumo isso sempre seremos o Brasil é cortejado pelas grandes empresas internacionais porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes somos um grande país consumidor com um poder de renda relativamente grande comparado com outros países então a gente é visto como uma fatia suculenta do bolo internacional então ninguém vai sair do Brasil pelo contrário eles disputam ferozmente hoje você pode ver Amazon, Netflix, Globoplay disputando palma a palma qual o problema? o problema é que se não existe uma política pública simplesmente somos mercado de consumo e vai ter sim uma produção brasileira mas só aquela que está muito inserida que são algumas poucas produtoras muito boas muito sérias mas que são aqueles que estão já dentro de uma pequena possibilidade de colaborar de prestar serviço a gente perde uma oportunidade de desenvolver a nossa atividade a pirataria entra nessa guerra cultural olha, entra vocês tocaram num ponto muito bom a pirataria porque é o seguinte a história do capitalismo é a história da legalização da pirataria o capitalismo os mercados sempre começam com uma área informal pirata Hollywood começou vocês sabem começou pirateando Thomas Edison que se sentia o dono absoluto da indústria e foi pirateado até que Hollywood conseguiu na justiça dar um chega pra lá e não ser mais taxada de pirata então a pirataria no Brasil é um fenômeno social não só econômico se você tem um ingresso a 20, 30 reais no cinema e você não tem acesso é natural que as pessoas procurem quem não tem renda e quer ter acesso a cultura vai buscar uma forma de acessar a forma de combater pirataria no meu entender é exatamente com projetos como o da SPCine com regulamentação da economia do audiovisual porque com mais competição mais agentes competindo você tem um preço mais barato de oferta para o consumidor com mais produto brasileiro com mais inclusão dos produtores nacionais você barateia esse processo e você facilita a incorporação de milhões que hoje não tem acesso que é a razão de ser do circuito agora esse é uma coisa também da política cultural do Bolsonaro a Ancine nos últimos anos ela não fez nada praticamente ela está parada mas ela fez uma coisa só uma coisa ela criou um departamento de combate à pirataria e que eu sei muito bem de onde vem esse pedido esse é um pedido dos Estados Unidos é um pedido da embaixada americana é um pedido eu digo isso porque eu trabalhei no Ministério da Cultura muitos anos quando eu fui apresentado aqui se falou desse período que eu tive no Ministério eu tive reunião eu quando eu fui secretário executivo que é um cargo que muitas vezes representa o Ministério quando o ministro está ausente o secretário executivo ele é o ministro interino então eu tinha que receber embaixada receber enfim todas as forças culturais e políticas que tem disputa nesse jogo econômico e os americanos vêm pedindo combate à pirataria basicamente e o que eles pediam era exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo um departamento junto com a Polícia Federal para botar na cadeia pequenos o pessoal que vendia DVD na época eles queriam botar na cadeia aquele pessoal que vendia DVD ali na frente do espaço Itaú eles queriam botar em cana e a gente dizia meu Deus do céu são pais de família gente vendendo DVD quer botar em cana você tem redes criminosas muito maiores internacionais por trás disso vão atrás eles queriam pegar os pais de família e botar em cana para dar exemplo e a gente não aceitava isso a gente achava isso um absurdo porque entendíamos que e outra coisa que eles queriam alguém falou do torrent aqui é a multa exatamente que é o que o Bolsonaro isso ninguém fala no dia que a imprensa associar o Bolsonaro a multa do torrent a popularidade dele vai cair bastante entre os jovens porque quem está multando é o Bolsonaro então assim essa multa não tinha no Brasil é proibido na verdade essa multa ela é ilegal pois é exatamente essa multa é ilegal a nossa lei de direito autoral ela não permite você ficar fiscalizando o torrent dos outros mas Ancine junto com o Bolsonaro sob pressão dos Estados Unidos a única política cultural para o audiovisual é a polícia fiscalizando as pessoas que ficam tentando ver filme essa é a política de cinema do governo Bolsonaro pois é é isso e sabe como que funciona na Europa lá é tão pesado que é o seguinte se você piratear um no computador é multa na segunda eles desconectam sua internet você o seu CPF vai para um sistema nacional e você fica meses sem acessar a internet você é banido da rede é isso que eles querem plantar aqui agora na Alemanha gente na Alemanha na Inglaterra você tem uma taxa de desemprego que não passa de um dígito né 4% 3% quem está desempregado ganha uma bolsa de desemprego de mil euros pode consumir cultura aqui no Brasil o salário o salário mínimo a cesta básica não cabe no salário mínimo como é que as pessoas vão consumir streaming então assim é indecente eu acho indigno e é por isso que quando nós estávamos no Ministério da Cultura no governo do presidente Lula eu tive a honra de trabalhar com o presidente Lula com o ministro Gilberto Gil a gente foi contra esse lobby americano porque dizíamos não meus queridos nós somos um país pobre um país que não tem acesso à cultura e a gente pede a vocês que trabalhem com o Hollywood para baixar o preço do ingresso no cinema porque se o ingresso no cinema for 2, 3 reais eu tenho certeza que o povo vai pagar agora realmente a 30 reais com pipoca a 30 não dá e a gente comprava essa briga agora nosso presidente atual infelizmente é muito amigo do Donald Trump e ele não comprou essa briga ele atendeu exatamente o pedido e vocês são os principais todos nós somos vítimas disso porque vamos ser multados toda vez que a gente for assistir um filme e estamos acessando cultura e estamos tentando construir um país melhor também é uma questão de democracia nesse aspecto a gente tem aí um pouco menos de 20 minutos para caminhar eu queria só confirmar uma coisa com você Alfredo eu acho que tem um espaço de inovação audiovisual lá na chácara do jockey da SPCine que as pessoas podem acessar equipamentos fazer edição tem uma série de que acho que tem esse combina com essa ideia também de pensar produtoras públicas nesse sentido que outras pessoas possam ter acesso a equipamentos acho que na chácara do jockey tem não me lembro agora qual era o nome mas é alguma coisa depois eu busco e trago e aproveito também para fazer o pedido a você dos dados da Film Commission que acho que é importante a gente sempre repassar esses dados que tem a ver impacta diretamente aqui com com os nossos com os nossos alunos e alunas é o professor William tinha uma pergunta é isso? Will? se quiser fazê-la Olá boa noite a todos e todas Alfredo Tiago estamos ouvindo? sim estamos sim deixa eu abrir aqui também para uma questão de de melhor interação não sei se a minha câmera está acho que deve ter acho que abriu agora bom boa noite Alfredo antes de tudo muito obrigado por essa aula é um privilégio que eu ouvi a sua fala tão clara tão didática para muitos pontos que a gente debate em aula procuramos trazer como item de reflexão é muito bom contar com uma pessoa que tem um olhar transversal não apenas como acadêmico docente mas uma pessoa que vivenciou e vivencia experiências que muitas das vezes a gente trabalha no campo um pouco mais teórico com os estudantes então obrigado por essa oportunidade eu quero fazer algo que não é o ideal quando a gente está num debate numa interação como essa que é voltar numa questão que já foi um tanto um tanto trabalhada mas eu queria pegar um gancho que ficou lá atrás a partir da intervenção do diálogo com o professor Bruno a propósito então de um de um questionamento em torno de uma política cultural ou a ausência de uma política cultural e você desenvolveu bem essa explicação e aí me lembrou um pouco uma iniciativa que vem sendo tomada pelas unidades federativas nomeadamente pelos governadores e não que a gente tenha que receber essas iniciativas com um olhar inocente ou distanciado de qualquer crítica mas eu queria aproveitar a oportunidade então uma parte daquele primeiro ponto que vocês já desenvolveram e perguntar enfim pedir para que você apresentasse o seu olhar com relação a esses esforços que são que partem de enfim de junções de unidades federativas como resistência a uma política ou ausência de políticas do governo federal no caso então especificamente no campo da cultura para você faria sentido tomadas de decisões orientadas pela junção pela organização de governadores a partir de unidades federativas autônomas com relação a uma orientação desastrosa do governo federal enfim um pouco em torno dessa reflexão que eu se você puder nos ajudar a pensar um pouco esse respeito obrigado Alfredo muito obrigado Alfredo só um detalhe obrigado tem uma pergunta do Rafael que vai um pouco nessa direção aí você poderia incluir trazer e aí a gente também já direciona para o fechamento aquele pergunta se tem algum plano de guerra por agora ou um momento de gestação e paciência para pensar essas políticas culturais neste momento e momento futuro perfeito perfeito boa boa colocação do William e aproveito para juntar com essa outra questão que você nos traz e compartilho com vocês aqui agora consegui uns dados aqui que não estão 100% atualizados que pegam até acho que alguns anos atrás mas muito bons da Film Commission estou compartilhando aqui não sei se você consegue pegar ele aí Tiago ou eu te mando por e-mail qualquer coisa não sei se você consegue pegar ele joguei aqui na caixinha compartilhar arquivos aqui foi está com visualizar slides agora eu não sei droga não sei se se eu errei aqui eu jogo ele compartilhar agora vamos ver arquivos da sala principal aqui eu joguei ele dados da Film Commission está em uma caixinha aqui está carregando aqui não está não está é mas pode eu vou ver quando eu abrir aqui eu te mando depois então tá bom tá bom eu fico nessa dívida com vocês mas mandarei com certeza tá mas olha eu acho que esse tema do federalismo da cultura é muito importante eu acho que é hoje a principal resistência e a principal forma de construir que nós temos na mão o Brasil não é uma federação bem realizada a gente tem muitos problemas que poderíamos ter mais força nos estados e municípios mas temos força temos força e temos mostrado que uma boa união dos estados e municípios no tema da cultura ele permite sim fazer articulações que garantem por exemplo um movimento cultural muito forte que desencadeou na lei Aldir Blanc que já foi aqui mencionada né a lei Paulo Gustavo que está vindo aí uma lei muito importante para vai dar uma ajuda para o setor sobreviver esse ano difícil vai ter muito edital muito dinheiro que vai passar vai exatamente pegar todo esse dinheiro que o Bolsonaro não usou esses dois anos e vai injetar nos estados e municípios então vamos cobrar os estados e municípios para que usem bem esse dinheiro eu acho que é um pouco essa dupla é um duplo trabalho eu acho que os estados e municípios são ferramentas importantes tem o potencial hoje de criar uma coalizão boa suprapartidária para defender algumas bandeiras de defesa de instituições como a Cinemateca Brasileira por exemplo e de proposituras de novas leis como a lei Aldir Blanc leis de socorro mas sabemos não temos ilusões que é muito difícil fazer alguma coisa muito nova agora eu acho que o que a gente pode fazer é de fato defender as instituições bater ser muito firme na defesa das liberdades no enfrentamento desse massacre dos indígenas dessa desconstrução da Ancine nessa questão da pirataria que a gente acabou de falar quer dizer tema cada assunto merece um enfrentamento e acho que os estados sobretudo porque os estados tem força no congresso e a gente sabe que um governo fraco como o governo Bolsonaro ele precisa muito do congresso ele cada vez mais está ali dependendo do congresso então se os estados estão juntos e as regiões conseguem articular uma pauta comum isso pode passar no congresso e a gente pode derrotar o governo Bolsonaro durante o governo Bolsonaro que foi o que aconteceu com a lei Aldir Blanc e é o que vai acontecer com a lei Paulo Gustavo então acho que é um caminho muito bom William e acho que para depois do Bolsonaro quando passar tudo isso de novo aqui sendo otimista tentando acreditar nessa eu acho que é um tema muito importante a questão do sistema nacional de cultura da ideia de um federalismo da cultura ou seja de que políticas de cultura tem que acontecer nacionalmente nos estados e municípios e você pode ter instituições muito fortes nos três níveis trabalhando em conjunto eu acho que essa é uma meta que a gente tem para construir melhor no pós-Bolsonaro então acho que é um pouco também um pouco a segunda pergunta o que teríamos de agenda eu acho que é uma agenda nós precisamos agora estar muito unidos porque somos da cultura e na cultura temos diferenças temos ideias diferentes e é um ambiente democrático de convivência mas temos que estar muito unidos na defesa do campo democrático da democracia no dia 7 de setembro todas essas coisas que essas tentativas de desestabilizar o campo da cultura o campo da sociedade civil tem que estar defendendo claramente que não tem espaço para nenhuma coisa autoritária no Brasil não tem espaço para ditadura não tem espaço para isso e também começando a desenhar um projeto de cultura de política cultural no caso do Bolsonaro ser derrotado no ano que vem que o Brasil eu espero reconstrua o Ministério da Cultura que assim volte a trabalhar junto ao setor e que a gente continue o projeto de fortalecer a indústria audiovisual brasileira que era o caminho que o Brasil estava perseguindo até então estamos parados hoje estamos num momento de paralisia num momento de perda de tempo mas acredito que a gente possa retomar muito em breve assim como a Coreia do Sul Argentina países parecidos com o nosso que estão trabalhando nesse sentido então é a minha visão aí para eu acho que é um momento muito bom para debates como esse para a gente pensar nas questões desenhar os projetos e se articular porque o Brasil vai ter que ser reconstruído gente vamos ter que reconstruir vocês essa nova geração vai ter que pegar botar a mão na massa não só para fazer os filmes mas também para construir esse ambiente de infraestrutura nós vamos ter que ter projetos vamos ter que ter exibidores vamos ter que ter distribuidores vamos ter que ter produtores vamos ter que ter gestores públicos gestores privados precisamos de pessoas atuando em todas as frentes a gente não pode só ter cineasta e eu sei que muitos são cineastas aqui precisa ter gente que trabalhando aí nas várias na crítica cultural vamos ter que ter realmente uma diversidade muito grande nos territórios em toda a cidade de São Paulo em todas as regiões do Brasil porque o país é grande a cultura é vasta e a gente tem talento de sobra o problema não é talento o problema é exatamente que a nossa economia é massacrada nos momentos em que o Brasil deixa de ter um projeto autônomo soberano e passa simplesmente a oferecer os brasileiros como mera massa de consumo para atender os grandes conglomerados internacionais e ao mesmo tempo massacra os indígenas massacra os quilombolas massacra as mulheres e faz esse trabalho muito pesado muito duro de retrocesso cultural nas relações humanas então acho que temos um trabalho bom para fazer não é pouco mas já conseguimos no passado eu acho que já saímos dessa outras vezes dá para passar de novo tem que estar concentrado temos que estar atentos porque a coisa é isso aí bora Patrícia vamos nessa segue o jogo Rafael exatamente o jogo está sendo jogado nós estamos longe de perder esse jogo estamos jogando firme muito sofrido claro mas estamos atravessando e temos um trabalho muita coisa boa para mostrar para o mundo muitas histórias muitos filmes muitas séries o mundo reconhece isso o talento a música a arte dos indígenas o pensamento a filosofia e ano que vem é 100 anos de 22 então são 100 anos da semana de 22 que foi o momento de trabalhadores do audiovisual níveis é um pouco isso é um pouco isso são 100 anos desse marco da cultura brasileira que foi um momento onde a cultura se voltou para o Brasil os artistas passaram a olhar para as nossas questões deixaram de ficar mimetizando e tentando se comparar com o Hollywood na época com a França passaram a olhar para os nossos problemas para as nossas potencialidades foi um momento de ruptura muito importante no pensamento nacional ano que vem nós vamos celebrar isso 100 anos vamos discutir o legado da semana de 22 e 200 anos da independência do Brasil momento onde o Brasil passa a existir como nação então é um ano e tanto acho que temos aí uma boa uma boa agenda e quem está trabalhando com cultura como vocês pensando discutindo estudando está no centro a gente está no centro do debate das questões do Brasil foi quando falamos disso há pouco de maneira invertida a cultura está no centro eles elegeram a cultura como território de guerra e nós temos que fazer a defesa do nosso território afirmar o nosso território e não deixar ele ser implodido eu acho que isso está muito claro mas vamos seguir vamos seguir juntos e acho que fico com muita alegria e esperança quando vejo uma turma como essa com tanta gente bacana como vocês pelos comentários desculpa a gente não pôde responder todos em detalhe mas vi aqui todas as mensagens carinhosas provocações ideias comentários muito bons que mostram uma turma muito boa pessoas muito atentas vocês estão empenhados em tentar entender o que está acontecendo trazer a voz de vocês e certamente vocês vão ter um espaço e um protagonismo muito grande nessa reconstrução então eu desejo mesmo um caminho muito bom para vocês e contem sempre comigo conhecendo aqui de perto agora o trabalho de vocês estamos juntos e vamos continuar nossa conversa em outros espaços outros fóruns vou cruzar com muitos aqui tenho certeza nos debates do audiovisual brasileiro de São Paulo do Brasil então obrigado Thiago obrigado a todos pela oportunidade perfeito caminho é coletivo então a gente vai precisar de todo mundo mesmo como disse o Bruno também trabalhadores audiovisual univos é isso muito obrigado por essa fala final acho que a gente tem que ter esse otimismo mesmo a gente agradece muito eu vou deixar aqui o link do livro que o Alfredo está lançando também pela autonomia literária que é o livro sobre a espessina essa história da espessina essa construção do projeto depois da última sessão do cinema a espessina audiovisual e democracia então quem se interessar e tudo mais eu já encomendei o meu está vindo depois eu vou compartilhar com vocês em aula também muito obrigado de novo Alfredo é isso a gente fez aí um primeiro contato manteremos esse contato com certeza e espero nossos convites e também estamos abertos aos seus convites da forma que você desejar e demandar muito obrigado Alfredo queria chamar a professora Isa para fazer aqui o encerramento e dizer que daqui a pouco eu vou colocar o link aqui do formulário deve ficar aberto 15 minutos para vocês responderem e colocarem lá os seus dados Isa Oi estava aqui ouvindo lendo e ouvindo atentamente tudo queria só te agradecer imensamente Alfredo pelas palavras pela troca aqui com os nossos alunos acho que foi genial já tem gente perguntando aqui no chat se essa aula maravilhosa vai ficar gravada sim Patrícia todos nós vamos querer ver e ouvir de novo tenho certeza que o professor Cal Francisco que é o responsável pela nossa rádio vai transmitir novamente a nossa aula magna então teremos oportunidade de ouvir e pensar de novo sobre tudo isso então muito obrigada mesmo pelo seu tempo pela sua generosidade no final da sua fala eu estava ali com uma pergunta para te fazer que era bom como é que a gente pode então munir de argumentos os nossos alunos que estão aqui para que eles esclareçam para que eles defendam a produção a distribuição a exibição do audiovisual brasileiro mas você já deu tantos argumentos aí durante esse debate durante a sua fala que a minha pergunta foi respondida lá para além então realmente muito obrigada por trazer alguns pontos que a gente procura trabalhar com os alunos sobre a história do audiovisual brasileiro a história da relação do audiovisual brasileiro com o Hollywood dessa hegemonia do nosso mercado de como os nossos gostos são construídos a partir da repetição desses conteúdos que vão chegando para a gente ao longo da vida e por ter ampliado tanto o conhecimento dos nossos alunos sobre isso e de nós professores também espero realmente que a gente tenha outras conversas que a gente tenha outras trocas e estamos aqui todos juntos nessa luta como o Alfredo colocou elegeram a cultura ao audiovisual como campo de guerra a gente está jogando esse jogo a gente está nessa luta e estamos todos juntos obrigada Alfredo obrigada Tiago obrigada Bruno obrigada professor Sancler obrigada ao Fernando nosso coordenador aos nossos professores que estão aqui presentes também professor William professor Júlio professor Guilherme professor Andréia e obrigada alunos por mais um debate tão enriquecedor esses eventos são para vocês e a gente fica muito feliz que vocês estejam tão interessados e participando tanto do chat boa noite e temos aí muitos outros eventos ao longo do nosso semestre obrigada pessoal é isso Obrigado.